Pessoal, essa aqui é a vidente Chaline, bastante conhecida nas redes sociais. Ela fez previsão aí da morte de alguns cantores e também falou um pouco sobre o Gustavo Lima em um podcast. Confere aí. Não, duas duplas e dois homens que tem pacto realmente com, vamos dizer assim, com o mal, né gente, pra não falar outra coisa. E essas quatro pessoas, até 2026, duas duplas e dois homens, eles vão desencarnar. Todos eles, eles usam um estereótipo de roupa que é de cor branca e preta. Duas duplas sertanejas. Gustavo Lima, ele tem, eu vejo nitidamente que esse cara tem síndrome do pânico, toque, e ele tem uma abstinência. Ele tem que cuidar com tendência ao uso de coisas ilícitas. Ele tem uma inconstância dentro dele, muito grande. Há drogas? Uma inconstância. Não que ele use, tá gente, pelo amor de Deus, mas estou falando que é uma inconstância que tem, que pode levar, né. Quem seria, hein, essas duplas aí que usam branco e preto? E você, acredita nisso? Comenta aqui pra mim. É, vai que... Coz I'm a redneck cowboy E você, vai! E você, vai!